Música Universo Épico no ar e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre HQ e olha só quem está aqui conectado comigo é o Marcelo, tudo bem Marcelo? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Tudo jóia. Marcelo, a gente vai bater um papo então sobre a HQ Anui? Anui, é uma história em quadrinho que eu fiz em 2018. Então vamos lá, eu quero saber, o pessoal de casa quer saber do que se trata a história de Anui. Anui é uma história de uma menininha chamada Alice, ela tem uma caixinha de música em forma de coração e ela dorme todos os dias ouvindo a musiquinha que sai dessa caixinha e um belo dia, ela mora numa cidade muito pequena, é uma referência que pode se ter aqui de Minas Gerais, numa cidade bem pequena mineira, ou pode ser de qualquer lugar do mundo, né? Mas a arquitetura me lembra mais Minas porque eu estou aqui. Então um dia ela amanhece chorando demais porque a caixinha não está abrindo mais, então a caixinha está com defeito, não abre mais e não toca musiquinha, ela não está conseguindo dormir e consequentemente todos na cidade também não conseguem dormir por causa do chorinho dela, aquele chorinho miúdo de criança que não deixa ninguém dormir na cidade. E aí a história vai e a mãe dela lembra que tem uma pessoa na cidade que conserta coisas, chamado Jurandir, que é um sujeito muito mal-humorado, muito arbogênico, ninguém sabe por que era assim, né? Então é a única pessoa que poderia resolver isso, né? E as duas levam então a caixinha até o Jurandir e ele tenta de todas as formas com os equipamentos dele e ela abriu a caixinha. Bom, aí eu vou dar spoiler, aí o legal é ler o livro, né? Que é uma questão muito afetiva, né? Dessa questão das emoções ali, né? Todo presente através das imagens também dá para sentir isso. E da onde que surgiu a inspiração para a criação dos personagens, da história? Ah, eu não tenho uma referência clara sobre isso, sabe? Eu vou pensando em uma história. Na verdade, a Nui era para ser um livro infantil no começo, né? Eu fiz o texto com formato para ser um livro infantil mesmo. Eu já tinha pensado nas imagens e tal, mas era um livro infantil. E isso foi em 2014, mais ou menos. E eu levei para algumas editoras que eu conhecia, mas naquela época a gente estava vivendo um momento muito complicado nessa questão de editorial. A gente estava tendo uma transição de governos, tinha um impeachment que estava eminente. Então, as editoras estavam muito receosas de novos projetos. E aí eu não conseguia respostas de prazos para a gente publicar o livro. Aí o que eu fiz? Eu preferi fazer no Catarse, mas de outra forma. Eu queria fazer quadrinho, então eu transformei aquele texto, adaptei o meu próprio texto para uma história em quadrinho. Eu fiz a campanha no Catarse, foi muito bem sucedida. E logo depois, a editora Sesi quis publicar o livro. Ela pegou exatamente a edição e fez um... Igualzinho, né? E fez a edição. Agora sim, com a editora formal, né? A Sesi tem uma distribuição, tem uma divulgação. Aí foi legal. É toda uma adaptação da sua obra, né? Então, mudou muito da escrita, da forma como você trouxe na HQ? É porque a palavra, ela suprime muita coisa. Porque ela deixa para o leitor, obviamente, a imaginação, né? E o quadrinho, ele é interessante, porque eu posso exercer um pouco mais aquele papel de desenhista, né? De criar mais cenários, mais personagens, mais ambientes para enriquecer mais o trabalho, né? São completamente diferentes as linguagens. Eu mantive a estrutura completa do texto, assim. Não mudei muita coisa. Mas é óbvio que eu acrescentei personagens para tornar a obra mais robusta, né? Para ela ficar uma obra maior, né? Mas a essência está toda ali, né? Daquele texto primeiro, né? E como é que foi o trabalho? Como é que você dividiu aí, se programou, se planejou, né? Para a escrita. Bom, a escrita já estava pronta, né? Você contou para a gente. Mas aí, todo esse processo de desenhar, de ilustração, da criação... É o trabalho mais complexo, mais legal que tem para fazer. Porque a escrita, para o meu caso, eu faço muito rápido, assim. O texto já vem muito rápido para mim. Eu já escrevo rapidamente. Claro que tem uns ajustes depois de texto. Mas a ideia principal e o corpo principal do texto já vem de imediato. Agora, o trabalho braçal mesmo é a ilustração do próprio texto e a concepção do quadrinho em si, né? Porque não adianta só você imaginar, colocar no texto que existia ali uma cidade e que tinha uma certa casa. Você tem que trazer para o leitor um visual, né? Então, eu tenho que ser um leitor, principalmente um leitor também. Eu tenho que me inserir naquele próprio texto que eu criei. É como se eu estivesse ali, dentro daquele texto, e eu, com meus olhos, eu conseguisse visualizar a cidade, os personagens, os ângulos que eu crio, né? Então, a partir desse visual que eu imagino, aí eu vou para o papel. E uma técnica de aquarela, ela é mais complicada um pouco porque ela não tem muito ajuste para fazer. Você tem que fazer uma prancha de uma vez. Mas é gratificante porque, apesar de ser um trabalho bem complexo, uma aquarela, ela dá um charme especial para o trabalho e ela casa exatamente com o tema, né? Que é uma questão de suavidade, né? De mistura de gentes, de pessoas, de sentimentos, e também de pigmentos, né? Que a aquarela faz isso. Ela mistura uma coisa com a outra. Então, a gente... Tudo isso é contextualizado pelo próprio texto mesmo, né? Então, casou bem. Todo projeto que eu faço, pode ser que eu use aquarela, pode ser que eu use alguma coisa digital, mas isso depende muito daquilo que eu estou sentindo para fazer. E não é uma técnica muito fácil, é uma técnica que requer muita atenção. É, existe... Aquarela é uma técnica, sim, que ela precisa de muito... Eu acho que muito treino para você tentar, entre aspas, né? Controlar um pouco essas manchas, né? O que a aquarela faz, porque ela tem vida própria, né? Outra coisa, você tem que ter um bom papel, que também não é uma coisa muito simples de se encontrar. Então, você tem que... Não é uma pintura muito simples, porque ela precisa de um papel legal. Ela precisa de bons pincéis para você e bons pigmentos, né? Então, hoje é mais fácil você fazer no digital, mas se você quiser ser aquarelista, você tem que investir um pouco mais, né? Você tem que investir tempo de treino e de materiais também, né? Ô, Marcelo, pessoal, o artista é um ser que eu não sei se eu posso classificá-lo dessa maneira, mas ele nunca está satisfeito, né? Com o produto final, com a obra final. Sempre teria ali um retoque, algo que mudaria. Você está satisfeito com a sua obra final, né? Seja no enredo, seja na ilustração. Você ficou satisfeito? Nunca. Eu nunca fico satisfeito. Mas isso me motiva, porque quando eu termino o livro, aí quando eu começo a ver a impressão, começo a ver o produto final, aí eu quero refazer praticamente tudo, ou quero fazer um novo projeto corrigindo aquilo que eu acho que poderia ser corrigido. e isso é o que me motiva a continuar pesquisando aquarela, continuar pesquisando materiais, continuar pesquisando formas de narrar uma história. E é uma coisa mais do ser humano também, assim, satisfação permanente, e também o artista principalmente, ela é importante isso, porque isso... Isso é assim, a gente... Aquarela é uma coisa... É uma técnica tão... É tão grandiosa, tão grande, né? E tantas possibilidades, que se você falar que sabe fazer aquarela, na verdade você está mentindo para você mesmo, porque todo dia você descobre maneiras diferentes de fazer, e você vai passar a vida inteira estudando aquarela e não vai aprender tudo, e obviamente... E ainda bem assim, né? Porque você está com 99 anos e fazendo aquarela e você percebe que você pode melhorar, é super legal, porque aí você vai... Bom, eu preciso viver mais um dia para continuar trabalhando com aquarela. Ela te motiva a viver. Marcelo, e o pessoal que já acompanhou a obra, já leu, né? Já consumiu. Gostou? Quais são as críticas que você recebeu? As críticas são super positivas. É uma história que é mais cativante, ou seja, ela tem uma mensagem muito positiva, assim, né? No tema principal dela, né? Visualmente as pessoas gostam muito. Eu já tenho restrições de algumas pranchas, devido a ser feito de outra forma, mas eles... Assim, as pessoas... veem a obra e acham que casou bem a aquarela com o texto, né? Eles gostam muito. E as críticas... Eu acho que eu não me lembro de ter uma crítica negativa para a obra. Ainda bem, graças a Deus. Então, o livro, ele tem uma carreira desde a época que ele foi lançado. Ele tem... Ganhando pessoas, né? Ganhando novos leitores. Isso é legal demais para uma obra, porque, na verdade, a obra, ela tem uma vida própria. Ela não é minha mais. Ela vai ganhando corpo, as pessoas vão comentando, vão trocando informações sobre ela. E eu acho que a literatura, o papel dela é esse, é de sair do autor e cada um pega para si aquilo que o autor quer dizer. A gente não tem controle disso, ainda bem que não tem. E, Anuí, em que ponto da vida, né, o projeto está? Está ali na infância, na adolescência, já é adulto. Então, vai ter continuação ou você vai fechar nessa obra? Não, Anuí, na verdade, eu fiz para o Catarse uma obra mais suprimida de uma coisa que poderia ser maior, mas eu não tive tempo para fazer. Eu tenho ideia de fazer Anuí, mas com todos os elementos que eu queria colocar, não só a história que foi contada, mas tem outras histórias por trás dos assuntos que eu abordo, mas, assim, ficou mal explicado. Não é mal explicado, é explicado superficialmente para que a obra funcionasse no número de páginas que tinha. Mas existem histórias paralelas que eu preciso contar para o leitor entender como é que a gente chegou naquelas situações ali. Eu estou preparando ainda um roteiro novo, etc., para fazer uma obra maior e para tentar fazer algo mais robusto, né, para que esse livro, eu não sei se eu vou fazer aqui para o Brasil, mas a minha intenção é produzir um livro maior com esses elementos todos. Vai ter uma sugestão do editora francesa para que eu abrisse mais um pouco o porquê de tudo aquilo, o porquê que a menina tinha essa caixinha, por exemplo, o que está por trás disso, como chegou essa caixinha para ela. Isso é interessantíssimo, porque vão surgindo ideias e você pode acrescentar um pouco mais nessa narrativa, né? É um universo que se expande, né? E a gente conhece muito mais da história. Exatamente. Agora, Marcelo, o pessoal de casa que é leitor, que adora quadrinhos, por que é que tem que ler a HQ Anui? Então, Anui é uma forma de você contar uma história e, assim, o que eu tenho visto hoje e eu faço um pouco de contraponto nisso é que as histórias que eu tenho lido, que eu tenho visto, elas têm uma temática de acordo com como o mundo está um pouco, né? Um mundo mais violento, um mundo mais de segregações, né? E eu queria fazer um contraponto nisso, né? Ele começou com Anui, mas agora já tem um outro livro que está sendo lançado na França essa semana, esse mês, está sendo lançado, chama Infui, que aqui no Brasil vai chamar Infuga, que está sendo publicado pela editora Script, já está no final da impressão, né? Na gráfica. E ele trata de um tema simples de uma perseguição, né? De dois funcionários de prefeitura que vão atrás de um cachorrinho perdido na rua que eles precisam capturar e no meio dessa história aí vem outras perseguições, outras histórias paralelas, não tem texto, mas eu resgatei um pouco da nossa infância, ou seja, o Gordo e o Magro, o Chá e o Chá, porque aquelas corridas inocentes, né? Que a gente tanto ria e a gente perdeu um pouco isso. Então, no texto de apresentação eu falo sobre isso, eu queria resgatar isso porque a gente está vivendo há dois anos um momento tão triste, né? De ver pessoas morrendo, de pessoas desassistidas socialmente por conta de uma pandemia ou por conta de desgovernos e eu queria trazer um pouco mais de sorriso para as pessoas, né? E a crítica francesa que o livro está saindo lá, eles estão entendendo perfeitamente isso, porque a gente precisa fazer um pouco de contraponto também com o que está sendo produzido, né? Para a gente ter outras visões e fugir um pouco, né? Na verdade, o livro em fuga é exatamente isso. É fugir um pouco dessa realidade para a gente tentar respirar um pouco também, né? Porque a realidade é bem crua, né? A gente sabe muito bem como ela é. E às vezes se abstrair um pouco é interessante também, né? Marcelo, e como é que o pessoal faz para encontrar você e a Nui? Então, eu tenho um Instagram chamando Aqualeles, é só digitar lá que encontra-se. O Anui você encontra na Amazon ou na SES Editora. Eu tenho o Facebook Marcelo Leles, aí eu não sei o endereço completo, mas é só procurar. e é isso nas redes sociais. Marcelo, adorei bater esse papo com você e olha só, convite, vou deixar aqui feito, né? Expandiu a história, tem novas histórias sobre esse universo, você volta aqui para contar para a gente? Eu volto, com certeza, é só me chamar que eu estou aqui. Combinado. Valeu, viu? Um abraço, viu? Para todos vocês. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Épico e o nosso bate-papo a gente segue aqui falando sobre HQ. Agora, o meu convidado é o Marcelo, ele já está conectado aqui com a gente. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Michel? Tudo bem. E aí, a gente vai bater um papo sobre The End? É isso aí. Trouxe aqui para vocês, eu não sei se aí o pessoal conhecer, pelo menos a capinha, quando chegar na livraria. Eu queria contar um pouquinho dessa obra que a gente recebeu o fomento do PROAC em 2018. Em 2018, desenvolvemos ao longo do ano. É uma história empadrinha interativa que conta com realidade aumentada para complementar a narrativa. Então, para o leitor ter uma experiência total, ele precisa, ali no final da HQ, baixar um aplicativo e aí ele vai procurar pelas páginas da HQ com essa lupa temporal para procurar sobre dicas e pistas de quem é o vilão da história. Sensacional essa possibilidade de aliar o que a gente já conhece com a tecnologia, a realidade aumentada e aí, mas influi. Se eu não tiver um celular, um tablet para poder baixar esse aplicativo, eu vou conseguir ter ali toda a história completinha sem o auxílio desse aplicativo? Consegue, consegue. o que a gente colocou a mais na realidade aumentada são alguns easter eggs que não influenciam na leitura e tem animação, então é um complemento mesmo a leitura. Isso melhora a experiência de quem está lendo o quadrinho. Sim, sim. Porque a nossa ideia era justamente juntar literatura de quadrinhos com tecnologia, justamente para criar um apelo junto a um um primeiro público, um primeiro leitor que hoje já nasce digital e a gente queria criar essa ponte, criar esse interesse digital dentro da experiência da leitura. Mas e aí, como é que ficou a divisão de tarefas e trabalhos para vocês chegarem nesse resultado final? Porque vocês são em três autores, não é? sim. Somos em três autores, mas aí a gente contou, inclusive, com o auxílio de um desenvolvedor de aplicativos, né, para cuidar dessa parte da realidade aumentada. Mas, dentre os três autores, a gente tem a Viviane Cavalcanti e o André Farinhas, que cuidaram de roteiro. Eu que trouxe o argumento e trabalhei em desenho, arte final e cor, né, do que vocês veem no quadrinho. E aí, como é que é trabalhar em trio? Então, isso que eu ia falar, eu particularmente gosto muito de trabalhar em grupo. Eu acho o trabalho do desenhista muito solitário, de verdade, muito solitário. Ter uma banda de rock é muito mais animada do que ser um desenhista de quadrinho. Então, pelo menos na parte de roteiro, eu gosto muito de trazer pessoas para trabalhar junto, até para ter outras visões. Então, a gente tem uma personagem protagonista feminina, nada mais importante do que a gente ter uma mulher na equipe para poder dar esse ponto de vista. Então, é muito gratificante trabalhar em grupo. É mais ou menos como se fosse uma experiência de sala de roteiro, que a gente faz para audiovisual, por exemplo. é um formato que me agrada bastante. Marcelo, eu tenho certeza que o pessoal de casa está curioso para saber um pouquinho mais da jornada da heroína. Vamos lá, porque a gente falou de toda a tecnologia e a gente ainda não falou da história, que é o mais importante, que é o que move as pessoas. Então, o The Angel traz a história da Lili. O avô da Lili desaparece, ela não sabe o que aconteceu com ele e na tentativa de sanar essa saudade, ela procura o recanto do avô, que é o sótão no antigo sobrado em que ele morava. Nesse sótão, o avô guarda ou guardava a última de cada coisa no mundo. Então, lá a gente vai encontrar o último tiranossauro rex, o último mamute, a última mulher das cavernas e é nesse ambiente entre amigos, esses novos velhos amigos, que ela vai encarar essa jornada de procurar o avô. O The Angel tem uma característica de ser uma série, esse é o primeiro volume, é uma história fechada, mas ela ainda não encontra o avô nesse livro. A gente começa uma jornada que provavelmente vai ainda vir e se estender por mais uns dois, três livros. Eu quero saber sobre inspirações, referências. Então, como é que vocês, de onde vocês beberam, de qual ponte? Olha, acredite se quiser, a gente pensou nisso muito antes da pandemia, eu estava falando ali de 2018. Então, The End vem primeiro, a gente falou da tecnologia, mas ele nasce da necessidade de falar de finitude na primeira infância. Ali, um leitor de sete a dez anos, então a gente queria muito trabalhar essa sensação de perda, que era muito presente na minha geração através dos filmes de desenhos japoneses, onde você sempre trabalhava muito essa coisa da finitude. Então, o The End nasce primeiro dessa necessidade de falar sobre finitude na infância. Então, a gente vai falar do desaparecimento do avô, do término das coisas, do passado das coisas, e ao mesmo tempo que a gente trabalha essa relação de perda, a gente trabalha o resgate, o resgate histórico, o resgate dos objetos, apresentar para essa nova geração uma série de coisas que, diante da tecnologia, ficaram desatualizadas e esquecidas. The End de ter uma historinha fechada, ele é para um público infantil, primeiro, infância e juvenil. Embora a história se feche, a gente tem um arco maior que é A Busca do Avô, que deve se estender por mais uns três livros, então, esse mais dois, onde a gente fecha bonitinho. é 2 4 3 4 5 6 6 2 6 A CIDADE NO BRASIL 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 Você ligou para a agência de proteção tão só? Eu não posso atender no momento, mas assim que puder eu retorno ao seu recado. Mas se você estiver em perigo de extinção Compra o sótão, agora, agora, vá E aí a gente continua procurando produzir A gente já está na pré do segundo livro A gente já tem roteiro pronto A gente só está esperando a oportunidade mesmo De cronograma aqui entre os trabalhos do estúdio Para conseguir encaixar a produção de página A gente pegou, falei que no início A gente foi vencedor do PROAC E com o livro 2 a gente ficou ali de suplente A gente bateu na trave Mas ficamos ali em terceiro lugar Mas a gente continua tentando tornar viável Os outros livros Mas vai sair, gente, vai sair Só uma questão de tempo E para os próximos, vocês ainda querem trabalhar a realidade aumentada Querem trazer uma nova possibilidade Porque a gente já trouxe aqui no Universo Épico Escritores que colocaram músicas Fizeram composições A gente entrevistou também o Digo Freitas Que o quadrinho dele Ele transformou em um game Que aí pode sair em breve Então vocês ainda vão seguir com a realidade aumentada Ou foi só para esse projeto? Não, a gente quer continuar Acho que é uma coisa que deu muito certo Quando a gente tem a oportunidade de estar em evento E a gente mostra isso para o nosso público Ali o nosso primeiro leitor É muito bacana ver como a gente captura Realmente as pessoas se encantam ali Porque não é só realidade aumentada A gente fez animações Então tem animações que rodam em cima da página Então, no segundo livro A gente queria muito O título é o fim das palavras A gente brinca com essa desconstrução Do significado das palavras que a gente vive Num âmbito maior e político No país, inclusive Para trabalhar isso também na infância Para fazer a criança Buscar a etimologia da palavra Entender o significado real E não o significado agregado Que aquela palavra, de repente Passe a acumular com o tempo Então a gente vai precisar mesmo Do uso da realidade aumentada Até para recriar Essa realidade das palavras Vai ser bacana Críticas A respeito de críticas Então o retorno do público Está sendo positivo Tem ali alguma coisa Que o público disse para vocês Que poderia melhorar Olha, do nosso público-alvo A gente não tem o que reclamar Acho que quando a gente tem vitrine É uma oportunidade de mostrar O livro é muito querido, sabe? O que a gente nota É que eu, pelo menos Acho que tem uma aposta do mercado Em quadrinhos voltados Para um público mais adulto E a gente foi na contramão disso A gente apostou Num público inicial ali Então eu noto que às vezes A gente perde o público Que é mais consumidor de quadrinhos Justamente por trabalhar Num público mais infantil Mas era uma escolha E praticamente Uma premissa do projeto O projeto nasce Com essa necessidade Da gente De criar essa ponte Da infância tecnológica Com a literatura Mas o próximo volume Vocês vão mudar O perfil do público Ou vai manter? Não A gente vai manter Vai manter Sim É uma aposta nossa É uma coisa que a gente Realmente quer trabalhar Que é formação De público novo Eu sinto muito a falta Apesar da gente ter O seu Maurício Trabalhando Dia a dia E toda a equipe Claro Que mantém Essa indústria Da Turma da Mônica Funcionando Mas eu sinto Muita falta De material De entrada De leitores E a gente Quer muito apostar Nesse Nesse caminho A Turminha da Mônica Fez parte Da nossa infância E persiste ainda Porque são historinhas São histórias Para todos os públicos Sim 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 Eu sinto muita falta Por exemplo De material No Ziraldo Na Mônica Turma do Turma do Pererê Menino Maluquinho Eu acho que É uma pena mesmo Que a gente não tem Uma coisa que às vezes Até a gente brinca Eu gostaria muito De ver Graphic Novels Por outros artistas Do Ziraldo Não seria legal? Com certeza Como a gente tem As MSPs Gostaria muito De ter material Do Ziraldo Por outros artistas Acho que tem um universo Muito rico E que Editorialmente Está parado Marcelo E é uma obra Que daria para levar Para as escolas Para trabalhar Temáticas Olha Então mais uma vez A gente pensou Em tudo isso Porque É para fazer Uma ponte Histórica Desse primeiro leitor Com objetos Com Trabalhar emoções Nessa coisa Da educação Emocional Então Eu acho No meu ver De autor Aqui Tem tudo a ver Para se trabalhar Em sala de aula A gente tenta Junto a editora Cada vez mais Divulgar isso Em escolas PNLD Para que O público Alvo Do projeto Seja atingido Porque Quando a gente Faz esse trabalho De formiguinha Mesmo De ir ali Na CCXP De ir nos eventos De quadrinho Com livro Cara É muito gratificante É muito legal Mesmo Agora Você aí de casa Professor Pai Presta atenção Aqui Que o Marcelo Vai convencer Vocês Porque é Que vocês Têm que levar Para as crianças Para os adolescentes Por que não Adolescentes Levar a história De D&D Olha Eu acho Que o D&D Tem uma Uma coisa Muito importante Que é Trabalhar A emoção Na primeira infância É Fazer a criança Ter um olhar Quase que Arqueológico Né Que eu noto Que as crianças Estão olhando Para frente Isso é ótimo Mas a gente Não pode ir para frente Sem saber De onde a gente Veio Então é muito bacana A gente ter esse resgate Dos objetos Né Dos Afetos Né Familiares Antigos E Eu acho Que a pandemia É Ela O D&D Ele cria Uma ponte Com a pandemia Que vem depois Para trabalhar Essa questão Da finitude Da ausência Que é muito importante Eu espero que vocês Tenham a oportunidade De ter acesso Ao livro De conhecer Um pouco mais Eu estou nas redes Se vocês quiserem Me procurar Meu nome é Marcelo Castro No Instagram Eu estou como Zumbirama Zumbirama Arroba Marcelo Castro Mas vocês Me acham Pelo SESI Me acham No Facebook Meu site É Marcelo Castro .com.br Então é bem fácil Meu e-mail É Contato Arroba Marcelo Castro .com.br É muito fácil De encontrar Então se vocês Precisarem De material De apoio Se vocês Tiverem dúvidas Sobre o projeto Sugestões Críticas Por favor Entrem em contato Para a gente É um prazer Trocar essa figurinha Com vocês Marcelo Eu quero agradecer Aqui a participação No Universo Épico E já deixar O convite feito Assim que sair A próxima edição O próximo volume Você volta aqui Para compartilhar? Volto Michel Eu que agradeço Essa vitrine Que a gente tem Cada vez Que é cada vez Mais importante Como eu estava te falando É Porque As livrarias Cada vez Estão mais virtuais Então espaços Como esse Que a gente Pode falar Da obra Apresentar E chegar Mais perto Do público Não tem preço Obrigado A gente que agradece Imagina A gente que fica feliz Em compartilhar Um projeto Tão especial Como o de vocês E inovador Trazendo essa Essa tecnologia A realidade Aumentada Mais uma vez Muito obrigado Michel Eu que agradeço Um abraço Valeu Ponto final No universo épico E a gente volta Na próxima semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau